Oi pessoal, eu sou a Isa, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos analisar os dois novos kits que acabaram de ser lançados, que são o kit de ousadia gótica e o era dos castelos. Mas antes da gente começar, eu queria deixar o meu agradecimento para a EA por ter me disponibilizado uma cópia desses dois novos lançamentos. Então, muito obrigada EA! Agora bora ver as novidades. Bom, beleza, entrando aqui já temos algumas informações dos novos kits. Vamos dar uma olhadinha no que eles estão falando. Kit era dos castelos. Construa algo grandioso. Inspire-se na imponência dos castelos e construa usando arcos góticos, janelas empilháveis, ornamentadas, escadarias grandiosas, lindas obras em pedra e um grande portão de rastrilho. O que importa é a grandiosidade. Os castelos são eternos. Parapeitos, vitrais, seteiras e até uma gárgula estão entre os detalhes clássicos que tornarão sua mansão magnífica. E o kit, ousadia gótica, sombrio e distinto. A variedade nem sempre é sobre cores. Às vezes é sobre texturas e ornamentos. Adicione pontos de interesse com malhas, cintos, fivelas, tiras e arneses. A jornada gótica. Seus sims vão explorar seus lados sombrios com sapatos e plataformas e silhuetas elegantes, perfeitas para uso casual, festas ou qualquer ocasião em que queiram se destacar. Bom, beleza. Já vamos começar aqui um jogo novo, então. Vamos começar pelo kit de ousadia, né? Já que a gente está no cast. Então, bora aí ver as novidades. Bom, então vamos lá. Começando aqui pela parte de cima do feminino. Temos essa blusa aqui toda diferentona, né? Cheio de texturas diferentes. Eu gostei bastante dessa daqui com essa textura aqui. Aí temos jaqueta de couro. Também com várias opções de cor. Temos essa blusa aqui. Eu achei muito a cara de adolescente. Eu com certeza faria os meus adolescentes com essa roupa aqui. Na verdade, eu faria os meus adolescentes com qualquer roupa daqui. Porque é muito adolescente, né? Esse negócio de rock. Não que adulto não seja roqueiro, né? Mas, sei lá, me passa uma vibe bem adolescente, sim. Aí temos essa jaqueta aqui com touca também. Bem legal. E temos esse top, crop, é meio... É parecido com essa, né? Só que essa aqui não tem a... Ah, tá. Essa aqui tem a opção de você usar com manga ou sem manga, né? Legal. Tá, eu gostei dessa camisetona aqui. Vamos aqui pra parte de baixo. Temos... Ah, vou ter que colocar uma roupa mais curta pra ver o short. Temos um shortinho. Aqui. Temos essa calça com fivela. A calça eu não sei se eu gosto. Eu não gosto dessas fivelas aqui, assim, sabe? Aí temos essa calça que eu achei muito bonita. Eu gosto. Eu tô gostando bastante de usar... De fazer assim com as calças, assim, mais largas agora, sabe? Aí temos uma saia bem bonita também. Achei a saia bem legal. Ó, tem uma textura, assim, rasgadinha, sabe? Bem bonito. E temos essa bermuda também, que tem uma fivelinha. Várias opções de cor. Legal. Deixa eu tirar essa meia daqui. Vamos ver sapato. Vamos ver se veio sapato. Ah, provavelmente veio, né? Porque tava falando de sapato plataforma. Veio essa bota. Aí tem várias opções de cor aqui, ó. Legal. Bem bonito. E essa aqui que eu achei magnífica. Nossa, gente. Eu amei essa bota. Inclusive, eu acho que eu tenho um CP dessa... Assim, muito parecido com essa bota. Então, essa aqui eu adorei. Colocar com aquela sainha. Vai ficar, ó. Show da bola. Agora, vamos ver a parte completa, né? Temos esse vestido aqui. Na verdade, é bem parecido com a blusa, né? Só que colocaram uma sainha pra ficar grudado. Na verdade, é a blusa e a saia só que junto, né? Bem legal. E temos esse aqui bem dark. Nossa, eu adorei esse look. Gente, achei espetacular. Esse aqui, principalmente, todo preto. Nossa, magnífico. Vamos ver os acessórios. Temos acessórios novos. Kit. Usa dia gótica. Temos uma... Deixa eu ter que tirar esse... Por esse vestido aqui. Temos essa pulseira. Também com várias opções de cor. Ok? E temos uma luva. Nossa, que legal. Uma luva bem rock and roll, né? Legal também. Gostei. Ai, gente. Eu gosto de tudo que é coisa de rock, assim, né? Então... Ai, temos os visuais também. Olha que legal. Gente, olha. Temos maquiagem. Deixa eu ver aqui. Temos chapéu. Deixa eu filtrar. Usa dia gó. Ué, não tem. Tá falando aqui que tem? Enfim. Óculos. Acessórios de brinco. Essas coisas, né? Temos esse brinco. Vou ter que mudar o cabelo pra eu conseguir ver o brinquinho aqui. Pera aí. Deixa eu pôr esse cabelo amarrado. Pronto. Temos um brinquinho. Nossa, que legal esse brinco. Ai, eu sempre quis ter, mas assim, depois que eu descobri, né, que era tipo um alargador, aí eu desisti. Porque eu sou medrosa, né, pra colocar esses negócios assim. Mas muito bonito. E aí, aqui desse lado é diferente. Legal. E temos esse colar aqui. Bem diferentão. Gostei. Ok. Achei bem bonito. E temos maquiagem também, né? Tem essa sombra aqui toda escorrida. Temos essa... Deixa eu tirar tudo pra gente ver a maquiagem inteira, né? Vamos lá. Tem esse olhão aqui, bem carregado, né? Esfumadão, tal. Olha. Gostei do preto. Gostei desse aqui, ó. Todo... Não. O preto com roxo. Gostei. É... Aí, lápis. Deixa eu filtrar tudo aqui, gente. Lápis não tem nada. Blush. Acho que também não deve ter nada. Não. Lábios. Temos um batom que eu já vi aqui. Tem esse batom. Ai, que batom bonito. Gostei. Ai, que linda essa cor. Nossa, eu vou usar muito. Olha esse também. Todo vinho. Que maravilhoso. Gostei bastante, viu, das cores. Mas especialmente do vinho. E esse aqui. Mas acho que mais do vinho. E pintura facial. Vamos ver se a gente tem alguma coisa. Ai, na pintura facial tem esse olhão escorrido aqui. Nossa, esse de vermelho parece sangue, gente. Que legal. Pra fazer alguma historinha, né? Diferente. Mas ok. Bem interessante. Bom, agora vamos ver o masculino, né? Vamos começar lá pelos acessórios. Provavelmente deve ser os mesmos acessórios. É, como eu tava pensando, né? O mesmo brinco, o mesmo colar. E a maquiagem também, ó. Temos o olho escorrido. E aí temos a mesma opção, né? De sombra. Essas coisas assim. Que dá pra gente colocar tanto no sim feminino. O masculino a gente tem que tirar, né? Que aí aparece só como feminino. Mas dá pra colocar também. Bem legal. E as roupas, ó. Temos a mesma jaqueta. Eu achei que no homem a jaqueta ficou mais bonita do que na mulher. Eu achei que ficou mais, é, bem encaixada assim, sabe? Não sei. Aí temos o blusão. Também a mesma blusa, né? Com os mesmos detalhes. Temos essa blusa aqui que não tem pro feminino. Legal. Diferente, né? Bem, eu não sei se eu gosto dessa blusa. Bem diferente. E tem essa aqui sem manga também, que eu achei bacana. Essa sem manga eu gostei. E tem o capuz também. Que é igual, né? Tanto pro masculino quanto pro feminino. Aí parte de baixo temos uma... Deixa eu mudar aqui a blusa. Pera aí. Pronto. Parte de baixo temos essa calça. Não é igual, eu acho. Do feminino é diferente. Aí essa aqui é igual. Aquela com a fivela, né? E a bermuda que também é igual. E roupa inteira temos o mesmo estilo dark, né? Que eu amei. Nossa, gente. Eu amei esse estilo. E sapato, o mesmo tipo de bota também. Mesma coisa. E a botona plataforma também. A mesma coisa. Deixa eu ver se temos meia. Não, acho que de acessório é só aquelas duas pulseiras mesmo. É, só os mesmos coisas, viu galera? A mesma pulseira e a mesma luvinha também, tá? Eu tava dando uma olhada aqui pra ver se pra criança veio alguma coisa. Mas não, viu gente? Foi só pros adultos mesmo. Bom, beleza. Vim aqui pra um lote pra gente ver o que que veio, né? No kit lá dos castelos. Da era dos castelos. Bom, vocês sabem que eu sou uma péssima construtora, né? Não sou muito boa com isso. Então, eu vou ir colocando as coisas aqui pra gente ver o que que veio de novidade. Já deixa eu filtrar aqui. Bom, então vamos ver aqui tudo que veio no kit era dos castelos. Deixa eu só colocar uma parede aqui. Porque a gente vai ter que pintar, né? De tintura veio esse daqui de tijolo, né? Aí tem muita opção aqui de cor. Ó, a gente pode colocar marrom claro, marrom escuro. Olha até com musgo aqui. Ai, que lindo esse aqui com musgo. Não sei por que me veio à mente a torre da Rapunzel, gente. Quando eu vi esse negócio de musgo. Do nada, né? Do nada me veio... Me lembrou Rapunzel. Não sei por quê. Aí tem todas as cores aqui, ó. Que legal. Aí temos cinza. As três cores tem opções assim, por exemplo, mais claro. Aí com... Tipo como se fosse uma sujeirinha em cima. E o tom mais escuro. Achei bem bonito. Gente, eu adorei esse aqui com musguinho, viu? Fiquei... Ah, tá muito... Sei lá, fadas assim. Ai, não sei explicar, mas eu gostei muito. Aí aqui temos essa coluna aqui, ó. Também com as mesmas cores, né? Da parede. Pra gente combinar, né? Com um ambiente assim. Bem bonito. Tem muitas opções de cores. Legal. Aí temos tímpano. Nossa, gente. Eu achei esse tímpano muito maravilhoso. Olha. Mas eu gostei dessa cor aqui, ó. Tipo uma coisa mais velha assim, sabe? Envelhecido. Nossa, lindo demais. Esses kits que foram lançados foi votado, né? Pela comunidade. Então, eu achei legal. Eu não participei da votação. Mas é legal, né? Que, assim, estão lançando coisas que o pessoal tá pedindo, né? Então, achei bem interessante. Nossa, maravilhoso. Amei o tímpano. Vamos ver. Temos cerquinha. Temos essa cerca aqui. Tudo combinando, né? Tudo com as mesmas cores. Ai, gente. Não vejo a hora de sair uma construção aqui de um castelo. Alguma coisa assim, sabe? Nossa, muito bonito. E temos essa outra cerca aqui. Ah, eu acho que é pra gente colocar em cima, né? Tipo fazer, por exemplo, uma parede aqui. Aí, coloca aqui em cima. Que legal. Nossa, vai ficar muito bacana. É tipo uma... Naqueles castelos mesmo que tinha essa... Esses negócios aqui assim. Eu não sei como que chama. Nossa, muito bacana. Ia ficar bem incrível. Aí, pinta, né? Com a tinta aqui do... Do coisa pra ficar. Uh! Ai, gente. Muito legal. Aí, temos friso. Peraí, deixa eu aumentar aqui o tamanho da parede. Porque tem que ser parede... Deixa eu explicar a parede... A parede média já dá certo, ó. Então, já foi o friso. Ok. Vou fazer um cômodo inteiro aqui assim, ó. Pronto. Aí, a gente pode até colocar as colunas também. Ai, sumiu. Ó, fiz um cômodo inteiro aqui. Coloquei as colunas. Coloquei o friso e a cerquinha. E olha como orna, né? Que gracinha. Aí, temos escada. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Pra gente colocar a escada. Bom, primeiro vamos por a porta, né? Temos uma portona aqui. Bem medieval. Bem bonita. Ó. Aí, tem as mesmas cores, né? A palheta de cor é tudo a mesma. Mesmo pra ir combinando, né? Tem uma coisa mais envelhecida. Tem marrom. Legal. É... Aí, temos escada. Deixa eu colocar aqui a escada agora. Aí, tem também clarinho, né? Branco. Tem preto. Deixa eu diminuir essa aqui, ó. Tem marrom... Um marrom mais claro. E a cinza. Ó. Todas as cores. Ó. Todas as cores aqui. Ué, gente. Cadê aquele arco que eu vi na... Ah, tá. É que eu tava filtrando só por... Por parede... É... Grande, né? Deixa eu fazer outra parede aqui. Ó. Então, tem essa... A porta pequenininha que a gente já tinha visto. Aí, tem essa porta bem grandona aqui. E tem... Qual que é a diferença dessas... Ah, não. É a mesma porta. Aí, tem essa aqui, ó. Mas aí, tem que ser parede grande. Que aí... Nossa, que porta gigante. Caraca. É pra um castelão, né? Bem grandão. Aí, tem esse arco. Deixa eu só aumentar a parede aqui. Tem esse arco aqui. Ai, muito bonito. É... Seria bem legal se a grade fosse... Tipo, se ela baixasse ou se ela subisse, né? Mas é fixo. Mas, ainda assim, é muito bonito. E aí, tem um arco também sem a grade. Bem legal. Nossa, essa porta aqui é gigantesca, hein? Olha, gente. Eu gostei muito desse estilo, assim, de... De cor... É... De pedra mais envelhecida, sabe? Porque castelo, né? Não é castelo novo. É tudo mais envelhecido. Porque é coisa antiga, né? Então, eu acho bem legal. Desse jeito, assim. Tipo, coisa velha, sabe? Agora, piso tem esse aqui, ó. Deixa eu mudar aqui. Temos esse aqui. Também com as mesmas cores, tá? Piso mais velho. Ai, tem o piso com musguinho, ó. Com a terra... Com matinho, sabe? Ai, gostei. Ai, tem esse mais escuro. Tem marrom claro. Marrom envelhecido. Tem o acinzentado. Tem todo preto. Assim, são muito bonitos. Todas as cores, assim. E aí, temos a fundação, né? Pra completar aqui. Pra ornar tudo bonitinho. Bem legal. Também com as mesmas cores, tá? Não vou ficar mostrando todas as cores, não. Mas, ó. Bem bonito, né? Gostei bastante. Telhado aqui. É... Não temos nada. Ornamento de telhado. Também não tem nada. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. Ah, tem o corrimão aqui da escada, ó. Também de pedra, né? Também com as mesmas cores, tá? Assim, ó. Pra ir combinando, né? Ok. Deixa eu ver se faltou algo. Mas eu acho que já foi tudo. E aí, no modo compra, só veio decoração. Porque o kit era mais voltado pra construção, né? Então, veio esse brasão aqui. Com as mesmas paletas de cor. É como se fosse um negócio de pedra mesmo, né? Ah, tá. E se mudar de cor, ó. Tem alguns desenhos diferentes aqui, tá vendo? Alguns é uma armadura e alguns é um outro brasão. E tem esse... Como é que chama esse negócio? Ali é uma bisbilhoteira. É tipo uma... Eu acho que é tipo uma gárgula, sabe? Mas é uma gárgula bem fofa, né? As gárgulas geralmente são mais... Ah, não sei explicar. Mas... Não são fofas, né? Mas é bonitinho. É uma lhama isso aqui? Ou é um cavalo? Um unicórnio? Não sei. Parece um cavalo. Mas eu... Pra mim é uma gárgula, gente. Me corrijam se eu estiver errada, né? Mas é isso. Acho que no modo compra não tem mais nada, sim. Só veio essas duas decorações mesmo. Era mais um negócio de construção. Ah, gente! Tem janela também, ó. Tá vendo? Já tava esquecendo de mostrar a janela. Um dos mais importantes, né? Então, ó. Tem bastante opção aqui de janela. Tem janela pequena, janela grande. Aí tem essa daqui. Tem um vitralzinho menor. Tem essa quadradinha. Tudo combina, né? Tudo conversa, assim. Ó, é claro, né? Foi lançado junto. Ó, abentei aqui pra gente ver tudo junto, né? Então, tem esse vitralzinho. Aí essas duas aqui tem duas opções de tamanho. São janelas iguais, né? Só que uma é pequena e a outra é grande. Aí é a mesma coisa, ó. Essa também é pequena e essa é grande. E essa pequena, essa é grande. Também dá pra você colocar as mesmas cores. E o legal é que, por exemplo, tem algumas janelas que se você mudar de cor, o vidro também muda. Tá vendo a textura aqui diferente? Ó, vermelho. Nossa, que bonito. Me lembrou Grifinória do nada também. E algumas coisas, assim, estão me lembrando coisas aleatórias. Mas bem legal, ó. Aí também é a mesma coisa, ó. Se você quiser fazer um castelo, né, com brasão, assim, você já coloca essa cor aqui, ó. Que vai ser, tipo, o brasão da família, né? Legal. Bem diferente. Ah, é isso, pessoal. Eu gostei bastante, assim, do kit. Especialmente por ter sido o kit que a galera que votou, né? O pessoal que escolheu. Então, achei muito legal eles estarem ouvindo aí a comunidade, ter aberto esse tipo de votação pra gente escolher. Eu espero que saiam novas votações e que dessa vez eu vou poder participar, né? Porque essa votação que rolou, eu realmente não participei. Mas eu achei bem bacana. Comenta aí o que vocês acharam. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou, deixa o seu like. Comenta aqui embaixo o que você achou dos novos lançamentos. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.